E para que você memorize algo, você tem que usar a sua memória. Você tem que aprender a usar a sua memória. A pergunta que eu tenho para você é, você usa a sua memória no dia a dia? Muitas vezes você fala assim, não, professor, eu uso, mas você não usa. Você copia as coisas demais, você anota, você nem tenta lembrar das coisas. Aí você não está usando a sua memória. Para que você fortaleça a sua memória, você precisa usá-la cada vez mais. E aí vem aqueles processos de leitura, de aprendizado, isso conta muito. E é importante deixar claro o seguinte, se você não força a sua memória, como que você vai melhorá-la? Se você não se coloca em situações onde precisa usar a memória, como que você vai melhorá-la? Eu sei que você vai chegar agora e vai falar o seguinte, professor, mas eu estou começando a usar, mas não estou conseguindo. Eu estou estudando e não estou lembrando, eu estou tentando apresentar o trabalho, uma apresentação oral, alguma coisa, eu não consigo lembrar. Aí é preciso você entender o seguinte, além de você armazenar a informação, você tem que recuperar ela do seu cérebro. Você tem que puxar ela de volta. E você tem que armazenar corretamente. Nesse sistema, para que você consiga fazer isso com eficácia, para que você aumente a sua capacidade cerebral, você pode usar um treino de memorização de associação. Não é que eu não acredite em técnicas de memorização, eu acho que elas são muito eficientes. Porém, na questão do aprendizado, elas não são tão eficazes. Para decorar coisas, pode ser, legal, funciona bem. Mas se for para você pegar e usar esse aprendizado, aí já é outra coisa. Aí não adianta você pegar e só usar a técnica de memorização. Mas você pode usar associações, que é um recurso poderoso. Você pode associar uma informação à outra. Quando você associa uma informação à outra, é mais fácil de você lembrar. Então, pegue uma coisa que você gosta. Por exemplo, professor, eu gosto de videogame. Nossa, eu jogo Free Fire. Vou usar os jogos da vez. Ah, não, eu gosto de seriados. Eu gosto do Stranger Things. Ótimo. Então, tente associar a informação que você está estudando com coisas que você gosta. Por quê? Porque se isso já está armazenado na sua memória, se você já lembra com facilidade, digamos assim, e eu conheço pessoas que são assim, tá? Não lembram do que ler, mas lembram de nome de todos os atores dos seriados, todos os atores do cinema, né? Eu tenho uma facilidade muito com o nome de banda e cantor. Assim, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu procuro associar com música para mim. Por quê? Porque é uma coisa que é fácil para mim. Tudo bem, aprendizagem. Hoje em dia eu já não uso mais esse recurso porque a base que eu tenho já me fortalece bem, tá? Mas quando você está formando a base, você pode associar uma coisa à outra. Então, por exemplo, ah, eu quero lembrar o, sei lá, uma lei. Sei lá, eu estou usando um exemplo aqui bem básico, tá? Eu quero lembrar uma lei X e eu gosto de Stranger Things. Então, visualiza na sua memória o ator falando aquela lei para você. Entendeu por quê? Você está usando um gancho, uma associação. Algo que você já tem familiaridade, algo que você já tem base, que já está na sua memória para lembrar um assunto que você deseja. É uma forma de você usar, tá bom? Tá bom? Olha lá. A Raquel colocou aqui novelas mexicanas. Então, coloca lá a Paola Bracho recitando para você. Recitando para você os textos. Entendeu? Você vê, né? A minha profundidade em novelas mexicanas. Eu só lembro da Paola Bracho. Que era da minha infância isso aí. Aí você pode associar. Entendeu? Use as coisas que você já tem base para poder fazer uma associação. Você pode até fazer um mapa mental usando isso. Tá? Serve para você lembrar. Quanto mais maluquice for, tá? Quanto mais maluquice tiver, mais fácil. Eu digo maluquice assim, são coisas fora do comum, tá? Na sua memória, mais fácil tem de você memorizar as coisas. Porque impressiona a sua imaginação, automaticamente facilita a sua memorização. Se você está estudando para alguma prova, concurso ou faculdade e quer a minha ajuda para estudar melhor, organizar a rotina de estudos, ter mais concentração, memorização e aprender do jeito certo, acesse o meu curso aqui embaixo. O link está aí embaixo desse vídeo, métodos5.com. Tá aqui embaixo, só acessar e descubra como que eu vou ajudar você a ter o resultado que você deseja na sua próxima prova ou concurso. É isso. Já pode aí clicar em gostei, compartilhar e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.